Direito é debate. Debater o direito é permitir a evolução dos nossos conceitos jurídicos. Então é muito importante para a academia jurídica, para a advocacia, enfim, todos aqueles elementos do sistema de justiça que possam fazer o debate. A Conferência Mineira traz esse amplo debate com a participação de juristas de todo o Brasil. Para mim é uma enorme alegria estar aqui e vejo nesse evento um grande congresso nessa ideia de evoluir com o direito.